Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no meu canal, estou me ajeitando aqui. Então, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aí um aplicativo bem legal, um aplicativo que mostra quais são os espiões, aqueles aplicativos que estão instalados aí no seu celular e que tem acesso ao teu microfone e à sua câmera, tá bom? Então, não quero dizer que eles vão te danificar teu celular, nada a ver, tá? Só que eles têm acesso à tua câmera e até o microfone, tá bom? Então, antes de ir para o vídeo, eu quero pedir para você que se você ainda não é inscrito no canal, clica lá embaixo. Toda semana tem vídeo bem legal e dica bacana para você cada vez ter mais informação e também estar aprendendo, quem sabe, alguma coisa aí com nossos vídeos, tá? E também vou deixar dito já para você agora que lá na descrição do vídeo eu vou deixar o nome do aplicativo, tá? Eu vou deixar lá na descrição e lá na descrição tem uma lista VIP, tá? É uma lista legal, uma lista VIP que se você preencher, você participar, você vai sempre receber materiais nossos, conteúdos nossos, você vai participar de cursos e tudo mais que a gente criar e fizer, a gente vai mandar para você que está participando da nossa lista VIP. Não custa nada, é de graça, é só você clicar lá e preencher o cadastrinho, só colocar nome e e-mail, bem simplesinho, bem tranquilo, tá? Então agora vamos para o vídeo? Muito bem então pessoal, com meu celular aberto agora aqui, eu já vou lá no aplicativo que é esse aqui, Assist Dots, tá? Eu não sei te dizer se ele tem na versão para o iPhone, tá? Mas para o Android, certeza. Se tu é Android então, pode ir na Play Store, procurar por este nome que você já vai encontrar, só clica lá e já baixa ele, tá? Então vamos abrir ele, ele vai abrir dessa forma aqui. Então para você ativar ele, como é que você vai fazer? Clica aqui ó, vai clicar no botãozinho, lá embaixo vai ter serviços instalados, em serviços instalados você vai clicar e aqui vai aparecer Assist Dots desativado, você vai clicar então em cima dele e vai clicar em, aqui em desativado, vai clicar em ativar, vai colocar aqui ó, na setinha. Ele vai pedir permissão se você quer usar, então ele pede a permissão, você dá um ok e beleza, pronto. Pode ver que ele já acendeu uma luzinha mostrando que ele está ativado, acendeu aquela luzinha ali, amarelinha, alaranjada, está ativado. Bom, para mim mostrar para vocês um exemplo, se você, vou pegar aqui um aplicativo, por exemplo aqui ó, vou pegar esse aplicativo aqui para mostrar para vocês um exemplo, tá? Que ele, qualquer aplicativo que tiver acesso a tua câmera ou um microfone, ele vai mostrar para você qual o aplicativo que tem esse acesso, tá? Então, esse aqui é um aplicativo que eu tenho aqui de criar imagens engraçadas e tal, né? E agora, clico aqui. Eu liguei aqui ó, pode ver, opa. Eu liguei a câmera dele, pessoal, já liguei a câmera dele, pode ver que já acendeu lá no cantinho a luz verde, tá? Que ele tem acesso então aqui a câmera, tá? Então ele já mostra aqui que ele tem acesso à câmera, né? Aí ó, que luz. Tá, então ele tem acesso à câmera. Então, por isso ele ligou aquela luz verde. Vamos fechar aqui. Vamos pegar um outro aplicativo, vamos pegar aqui um aplicativo, esse outro aqui, só para fazer um teste, tá? Eu não vou fazer com todos os meus aplicativos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, se eu acessar a câmera, acessar a câmera aqui novamente, só para mostrar para vocês, pronto. Já ligou lá a luz verde, tá? Eu não tenho nenhum aplicativo agora aqui, pessoal, para mostrar para vocês que ele mostra aqui como o áudio, né? Não teria algum aqui para fazer com o áudio, mas fica difícil agora aqui. Mas eu vou deixar para vocês testarem em casa, tá? Eu vou deixar esse aplicativo para que você faça o teste em casa, tá? Deixa eu já até desconectar, desligar aqui a minha gravação do meu celular. Pronto. Eu vou deixar para que vocês, pessoal, façam esse teste em casa, tá? Pode testar esse app em casa e ver quais são os aplicativos que você tem. Talvez você tenha mais aplicativos que utilizem seu áudio ou que utilizem sua câmera. E você vai ver, com certeza, que ele vai ligar a luzinha lá. Ele tem que ligar para mostrar para você quais são os aplicativos que têm acesso aí à tua câmera e o teu microfone, tá bom? Então, a dica de hoje era essa. Eu queria mostrar para você um aplicativo que mostra quais são os espiões, aqueles aplicativos que têm acesso à câmera e microfone no teu aparelho de celular. Beleza, pessoal? Então, eu aguardo você no próximo vídeo, porque toda semana tem vídeo. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve lá, porque senão você não vai ficar sabendo do próximo vídeo que vai vir por aí, que vai ser um vídeo também bem bacana, pensando em algo bem legal. Então, já se inscreve. E, ah, não se esquece, vai lá e participe da nossa lista VIP, tá? Não custa nada, participa lá para você receber sempre aí as coisas legais que nós temos aí no nosso canal. Beleza? Então, eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.